E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, para quem já acompanha aqui o canal da QSP Tecnologia há algum tempo, eu fiz um vídeo para vocês mostrando o meu primeiro laboratório, que ficava lá na casa dos meus pais, mostrei a trajetória da QSP e para quem observou as fotos que eu tinha colocado, eu tinha esse gaveteiro aqui, que depois que eu mudei para cá, onde eu estou agora atualmente, eu deixei ele lá na casa dos meus pais. Eu não estava utilizando, só que esses dias eu fui lá e eu tenho bastante coisa que eu não estou mais utilizando, que estava parado ali, como a casa dos meus pais é bem grande, eu deixei em um canto ali. Só que eu olhando hoje isso aqui, eu falei, poxa vida, eu posso reutilizar isso aqui, esse gaveteiro. E eu pensei, porque eu já tenho um gaveteiro mais moderno, que são todos iguais, onde eu coloco os componentes, e como hoje a gente tem muita coisa de arduino, plaquinha, esses shields, eu pensei, de repente, utilizar esse gaveteiro para esse tipo de uso, para guardar simplesmente as plaquinhas de arduino, ou nessa bancada, como vocês estão vendo, guardar aí os insumos que são destinados, por exemplo, à parte de soldagem. Então, eu estou reativando esse cara, só que aí eu percebi aqui que eu tenho muita coisa que estava até nesses gaveteiros, tem muitos componentes que estavam aqui. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui rápido para vocês, para mostrar alguma coisa do que eu tinha, de como estava guardado esses componentes, tem muita coisa que está vazio também, mas tem algumas coisas que tem peças. Então, vamos dar uma olhadinha, vou aproximar aqui a câmera, para vocês poderem observar o que tinha dentro desse gaveteiro, nos meus primeiros contatos com a eletrônica. Começando aqui, logo no começo, aqui na parte de cima, eu tenho aqui, tinha guardado aqui, pessoal, para quem não sabe o que é isso aqui, isso aqui é um marca passo. É um marca passo, aqui entra os eletrodos, obviamente que está com defeito, eu guardei ele aqui e, lembrando que está aqui, eu vou já cortar ele aqui, vamos fazer aí um, desmontar esse cara, fazer um tear down e fazer um vídeo sobre marca passo. Muito legal, esse cara aqui é da Biotronic, uma empresa aí muito conhecida nessa área aí de marca passo. E, de repente, a gente vê o que tem aqui dentro, a eletrônica envolvida aqui para marca passo. Aqui era só a caixinha do marca passo, aqui tinha uns fiozinhos, ó, que eu guardava, então ela está vazia agora. Vamos voltar aqui para a gaveta. Na parte aqui de baixo, a gente tem aqui, não tinha nada, tem aqui um termo retrátil, também, aqui não tem muita coisa. Aqui tem umas plaquinhas, ó, que eram placas do meu simulador de sinais cardíacos. Estão sendo montadas, né, eu parei de fabricar ele, tem umas placas aí que sobraram. Também eu vou retirar aqui e dar um fim nisso daqui. Nessa outra parte aqui, está vazia. Aqui também está vazio. Deixa eu descer a câmera um pouquinho, ó. Então aqui tem bastante coisa, vamos dar uma olhada. Aqui tem uns, é, ah, legal isso aqui. Estava até precisando. Isso aqui é um, uma cabecinha de acrílico, que eu uso uma sonda de um cliente meu, de um equipamento que eu utilizo para, para detectar óleo, ar e água. Tá, já vou deixar separado. Aqui tem uma plaquinha também, que foi o protótipo. Aqui tem um conectorzinho. Aqui tem uma, um, um, um bico injetor. Ó. Pessoal, esse bico injetor é muito legal. Dá para a gente simular aqui, como ele tem uma, uma carga, é extremamente alta, ele puxa uma corrente muito alta. É legal aí você utilizar esse cara para você gerar, é, pulsos, né? Você contaminar o teu circuito com ruído. É, para ver se, por exemplo, o microcontrolador dispara, se ele reseta. Você pode, por exemplo, deixar isso aqui na alimentação e ficar ligando, desligando ele, né? Ele é, ele é bem forte, né? Ele tem um ímã bem forte e um indutor também bem forte, puxa uma corrente. Então, quando ele liga ou desliga, ele vai gerar aí um, um, um spike muito grande no circuito e a gente pode estar testando, usando para testar a, 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 a eficiência, né? A, 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 o seu circuito realmente ele reseta ou não ou ele dá algum tipo de problema. Esse é o motorzinho, pessoal, que era usado aqui numa, num equipamento que eu trabalhei lá, uma empresa que eu trabalhei que fazia, router, né? Esse aqui é, os routers antigos, era, usavam, gravavam o sinal cardíaco numa fita cassete e o router, então, usava um motorzinho desse para girar a fita cassete. Então, esse é um motorzinho importado, se não me engano, ele é em inglês, de uma empresa inglesa, eu não vou lembrar o nome, e ele já tem uma caixa de redução, tá? Eu tinha bastante desse motorzinho que, como ele, a caixa de redução dava um probleminha, já tinha que trocar no router. Então, eu, o dono da empresa jogava fora e eu usava para fazer aí, robozinho, essas coisas, tá? É, vamos colocar agora aqui, isso aqui é o que, basicamente, o resto é fiozinho. Tem mais uma outra coisa aqui, ó. Aqui tem uma, Também um... Ah, aqui tem um potenciômetro com um potenciômetro que com uma posição central, ele fixa na posição central. Legal, isso aqui eu posso também estar utilizando. Aqui embaixo a gente tem uns displayzinhos, não sei se está funcionando, ó, depois eu posso fazer um display matricial, né? Vou guardar aqui, ó. Matricial, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete por cinco, tá? Dá para a gente também fazer um vídeo mostrando aí, quando eu guardo ele, controlando ele. Aqui tem umas portas lógicas, bem antigas, ó. Set 4LS 161, 4071, 4081, tudo CMOS, né? Esse aqui é tecnologia CMOS. Esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Esse aqui acho que é um 7.4, 0,2, é isso. LS 0,2, LS 0,2, aqui a gente tem 4520, ó, uma chave analógica, né? LS 0,2, tem bastante coisa legal aqui, ó. LS 123, tá? São componentes TTL. Aqui, ah, aqui tem umas... Isso aqui é legal, às vezes, pessoal, de você prender, você precisa prender no parafuso e colocar, por exemplo, um terra, soldar. Aí não dá para soldar diretamente na porca, né, ou no parafuso. Então a gente prende esse aqui e você vai lá e solda nessa chapinha aqui, ó, que ela já é feita para isso. Vamos descer mais um pouquinho na câmera. Aqui, mesma coisa, tem umas outras, uns outros integrados. aqui é um 4046, LS 76, e umas outras portas lógicas aqui, ó, 4013. Tá tudo jogado. Eu vou ter que depois cadastrar isso aqui, entrar no sistema. Aqui tem um componente, se eu puxar o data sheet dele, HM 9102. Tá aí, ó. Vamos ver aqui mais. Aqui tem um parafuso, ó. Aqui tem um rebits. Olha só o que temos aqui. Temos aqui um... da linha Intel, 8087, ó. Acho que é processador, 8087. e aqui tem um 486, ó. Intel 486 DX2. E aqui tem uma rede resistiva de 470R, parece. Ou 47R. Tem que dar uma medida nele ali. Ok? E aqui tem uns trimpotes, ó. Isso aqui é só plástico. Aqui tem uns trimpotes, ó. Esse aqui é um trimpote antigo, pessoal. Vendi antigamente aqui no Brasil. No Brasil, quando eu comecei a frequentar a Santa Efigênia e tal, não tinha esses trimpotes que a gente tem hoje, multivolta, né? Era tudo assim, ó. Só desse jeito. Eu nem sei o fabricante dele. Tá? Não tinha muitas opções aqui, igual esse aqui, né? Ó. Aqui tem outros, ó. Só tinha essas coisas porcaria aqui, ó. Tá? Só que é trimpote. Tem uns parafusos, ó. Mais parafusos e uma chave seletora. Deixa eu pegar essa chave seletora aqui. Ó. Dura pra caramba. Uma, duas... Tem três posições aqui, né? Vamos ver aqui mais. Mais parafuso. É legal que sempre a gente precisa de parafuso. Então eu vou selecionar esse aqui, ó. Só que no meio do parafuso tem um transistor aqui, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha. O que é esse transistor? Tem aqui um... Um BF-164, se eu não me engano. Né? Então é isso aí, ó. É o que eu tinha antigamente, né? Aqui tem uma... Um display, ó. Tá? Aqui, pessoal, esses displays, eles têm essa... Essa cabecinha aqui, ó. Tá? E tem um gás aqui dentro. Quando ele... Essa cabecinha fica escura ou branca, é porque ele tá quebrado. Né? Entrou, já saiu o gás. Então dá pra ver, a gente vê aí se ele tá funcionando ou não. Aparentemente, esse cara também deve estar funcionando. Só tem que ver um drive aí pra poder acionar ele. Tá? Aqui tem mais... 45,20, ó. Tá? Tá vazio. Aqui tem um estilete. Provavelmente tá muito ruim esse estilete. Mais circuito integrado, um LS373. Aqui tinha um cadeado eletrônico. Depois eu faço um vídeo pra vocês. Isso daqui é muito legal. E aí, parafusos. Parafusos e parafusos. vazio, 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 vazio. Também tem pouquinha coisa. Aqui tem um componente diferente, ó. Que legal esse componente aqui. Não sei se a câmera vai conseguir focalizar. Fazer assim que ele... Normalmente ele dá... Dá foco. Esse cara é um... Deixa eu conseguir ler aqui. ASY807436. Depois eu vou ver o que que é... O que é esse cara aqui. Deixa separado. Aqui tem, ó. Um conector... Eu tinha bastante desse cara aqui. Eu usei bastante dele. Conector Molex. Aqui tem mais coisa, ó. 4029. Bastante que esse aqui tem integrado aqui. 4021. Uma chave Allen, né. L. Bastante parafusinho aqui, ó. Aqui também tem... Tem mais parafusos. Eu já tinha mostrado esse. Esse daqui, ó. Tem um... Soquete aqui PLCC. Esse cara aqui... Não sei de quantos pinos que é. E tem aqui umas barrinhas de pino, ó. É... Que tem um espaçamento diferente de... 2.54 milímetros, né. E aqui, olha só, pessoal. Isso aqui também é uma coisa antiga. Deixa eu guardar aqui, ó. Que... Era... Uns... Resistores. Não sei se a gente consegue focar aqui, ó. Isso aqui é um... É um encapsulamento de um DIP. DIP TV114. Tem aqui... Um resistor de 100K. 104. Então são, se não me engano... Sete resistores aqui, ó. Muito legal. E a gente não encontra mais esse tipo de componente, ó. Tá? Tem mais outro aqui, ó. Ó, muito legal. Isso daqui. Aqui tem um outro potenciômetro. Tem mais aqui também um... Um potenciômetro aqui. Resistores de potência. 47R. É... Dá pra fazer uma bela... Né? Mexer aqui pra gente ver alguma coisa importante. Que tem aqui. Tem um outro componente, ó. T52. Se não me engano, isso aqui... Isso aqui é muito útil, tá? Vou deixar separado também. Eu não lembro exatamente o que é, mas isso aqui é importante. Tá? Aqui... Eu já tinha mostrado. Provavelmente aqui também... Alguma coisa de... O que que é esse cara aqui, ó? 4029. Eu guardava assim os componentes, né? Antigamente, ó. Nessas réguas aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo. Tá? Deixa eu afastar aqui a câmera. Vou mostrar pra vocês o local onde eu pretendo colocar esse cara. Pretendo colocar, então, ele aqui, ó. Tá? E aí eu vou colocar insumos. Vou colocar insumos. Caiu o ventilador. Pretendo colocar aí insumos para a parte aí de solda. Ok? Pessoal, deixa eu filmar aqui o que que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Caiu o ventilador. Acabou de quebrar o ventilador. Não tá funcionando ainda. Barulhão que aconteceu aqui. Deixa eu ver o que aconteceu, então. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. E vejo vocês aí no vídeo. Próximo vídeo. Fui! Um grande abraço a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto